Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo foi a Chapecó enfrentar a Chapecoense, o objetivo era se manter no G4, então para isso precisava da vitória, já que o Grêmio está ali no encalço, o Grêmio que joga amanhã com o Inter, então aí muitos torcedores de São Paulo vão secar o Grêmio para que a gente tenha mais uma rodada de folga no G4, São Paulo cumpriu seu objetivo, venceu por 3x0, poderia ser 4, se o Daronco não tivesse invalidado um gol na consulta do VAR, o último gol do jogo que foi do Bruno Alves, também num cabeceio, como teve vitória e como começamos o mês, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que, você gritou aí, OneFootball, o melhor aplicativo para saber tudo o que acontece com São Paulo, com a seleção, para acompanhar as estatísticas, para saber notícias, tudo isso gratuito para iOS e para Android, para ter este aplicativo no seu celular, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, então falando do jogo, gente, o jogo foi um jogo, um bom jogo de São Paulo, apaga um pouco daquela impressão do clássico, obviamente, para a gente não ficar uma coisa maluca, ah, mas você está empolgado com a vitória, sim, vamos ser pragmáticos, qual que é o objetivo do São Paulo esse ano? Classificação para Libertadores, o ano que vem já vai ser muito difícil, quem assistiu aí o contextualizando de sexta que eu gravei do lado do Peresini, Peresini que está em Chapecó, ele mandou algumas considerações do jogo, ele estava lá, e está ainda, vocês sabem que o ano que vem será um ano muito complicado, a próxima temporada o São Paulo tem muitas dívidas, enfim, vai ter muitos gastos, muitos custos, vamos dizer assim, vai ter muitos custos e vai precisar aí arcar, vai precisar arrumar dinheiro, vai precisar procurar soluções e vai ser mais fácil se estiver classificado direto para Libertadores. Então, o objetivo do São Paulo é a classificação para Libertadores e cada vez que São Paulo conseguir fazer isso nessas terríveis condições, por que terríveis? Porque em outubro estamos começando, agora a gente já está em novembro, mas em outubro a gente começou um trabalho novo do Fernando Diniz, o Fernando Diniz chegou agora, é um técnico que tem um trabalho difícil de assimilar, a gente viu isso, times que pressionam o São Paulo acabam tendo muita vantagem, como foram os casos de Cruzeiro e Palmeiras, né, e o São Paulo hoje enfrentou a Chapecoense, que está brigando lá embaixo, o jogo começou complicado sim, Chapecoense com 11 atrás, o jogo começou enrolado, só que aí o gol, o gol precoce, acabou descomplicando, né, acabou fazendo com que o São Paulo tivesse mais posse, mais oportunidades, mais espaço para jogar. Ainda assim, o São Paulo errou muitas tomadas de decisão, nesse caso, tomadas de decisões, e nesse quesito, o Igor Gomes foi um destaque, um destaque negativo aí, errou muitas tomadas de decisões, não que o Igor Gomes tenha jogado mal, não é que jogou mal, jogou um pouco abaixo, ficou um pouco abaixo aí, nessa média, tomou essas coisas, aliás, o Igor Gomes tomou um cartão amarelo, e não joga a próxima partida de São Paulo, uma pena, porque é um jogador muito importante para o grupo. Hoje ele se movimentou bem, mas teve esses erros de tomar de decisão. O Juscelet reestreou, praticamente, né, ficou afastado há muito tempo, o último jogo dele tinha sido com o Cuca na final do Paulista, um erro do Cuca, na minha opinião, ter colocado o Juscelet naquela ocasião, o Juscelet ficou afastado, voltou mais fino, mais magro, voltou muito bem, fez uma boa partida, com uma leitura muito boa de jogo, né, que é uma qualidade que ele tem, mas ele foi beneficiado com o gol precoce, que fez com que o São Paulo tivesse mais espaços. Aí, o São Paulo, depois de fazer o gol e ter os espaços e tal, teve um lance muito bacana, no Daniel Alves, que já tinha servido o Bruno Alves no primeiro gol, né, o São Paulo conseguiu uma falta logo, com seis minutos, o Bruno Alves, o Bruno Alves, não, o Daniel Alves cobrou a falta com perfeição para o Bruno Alves, agora sim, de cabeça fazer o gol, foram os Alves aí fazendo, né, o Daniel cobrando pela esquerda, o Bruno cabeceando, sem chances para o goleiro defender. No segundo gol do São Paulo, o Daniel Alves faz um belo passe, lançamento para o Antony, o Antony dispara, vai para a área, toca para o Vitor Bueno. E o Vitor Bueno, mas ele, ele dribla goleiro, zagueiro, ele poderia ter concluído de primeira, mas ele teve uma frieza para parar a bola e fazer uma jogada, mas que golaço do Vitor Bueno, e que frieza do Vitor Bueno, o Devils ganhou hoje no hockey, o Vitor Bueno foi mais frio do que o rinque de hockey, ele, o gelo todo somado, não tem, não tinha a frieza que teve Vitor Bueno para fazer esse gol. E aí, o São Paulo, com 2 a 0, teve mais tranquilidade, mas aí aparece, por isso estou com a camisa dele, Thiago Volpe. Thiago Volpe fez uma intervenção milagrosa no cabeceio do Douglas, que era zagueiro de São Paulo, foi uma bela intervenção, um cabeceio com muita força no chão, ele fez essa defesa, e depois ele fez outra intervenção milagrosa no segundo tempo, uma bela defesa, isso foi acho que aos 34 do segundo tempo, ele faz a defesa no cabeceio, ele pula, vai com uma das mãos, espalma a bola no contra-ataque dessa defesa, o Anthony dispara com a bola e faz um belíssimo gol, o Anthony que se emocionou foi às lágrimas, porque deve ter recebido muita pressão e muita cobrança, estava precisando acertar, nesse jogo ele fez uma belíssima assistência e um belíssimo gol, muito bom que o Anthony tenha, vai fazer muito bem para a segurança dele, ele precisa ter segurança, é um garoto ainda, um golaço, uma assistência, foi um golaço, começou com uma defesaça, que foi uma defesaça incrível do Thiago Volpe, e terminou com um golaço do Anthony, que percorreu o campo todo, tomou a decisão certa, chutou e fulminou, teve ainda um quarto gol do Reinaldo, parecia um repeteco do primeiro gol, só que não era o Daniel Alves cobrando a falta, era o Reinaldo, Bruno Alves cabeceiou de novo, mas aí o Daronco acabou dando impedimento pelo VAR, fico na dúvida se estava ou não, não preciso ver de novo, mas é isso, então gente, situação de São Paulo, São Paulo vai ter dificuldades com times que o pressionarem, como foram os casos de Cruzeiro e Palmeiras, que eu falei no começo do vídeo, mas está em evolução, está à procura aí do seu objetivo, que é a Libertadores, a Libertadores é o objetivo, e depois São Paulo terá outros desafios para a temporada seguinte, que é tentar segurar o máximo possível dos moleques, que compõem o time, e esse elenco que foi montado para a disputa do torneio mais cobiçado pelo torcedor São Paulino, que é a Libertadores, então São Paulo está ainda num começo de trabalho, não é hora de condenar o Fernando Diniz, muita gente ficou equitada no jogo contra o Palmeiras, mas vão acontecer tropeços, infelizmente, então o que São Paulo precisa é de gordura, para ter gordura, para ter mais uma rodada, é importante que o Grêmio não consiga pontuar amanhã, seria melhor no Grêmio e Inter, mas o Grêmio tem aí um favoritismo, porque é um dos times que é muito organizado, perdeu a vaga na Libertadores, foi desclassificado pelo Flamengo, que está jogando um futebol muito vistoso, então São Paulo precisa torcer aí contra o Grêmio, honestamente, eu não vou assistir a partida, vou assistir só depois, porque eu nunca torço contra ninguém, então eu vou acompanhar a partida só depois, para ver o que aconteceu de futebol ali, eu não torço contra, porque torcer a favor já dá muito trabalho, eu já tenho dois times que eu estou sofrendo muito, o Devis e o São Paulo, São Paulo e Devis, está me fazendo sofrer demais, eu não vou ficar torcendo contra, mas tomara sim que o Inter consiga amanhã fazer o resultado, para dar uma segurada no Grêmio, para o São Paulo ter mais uma folga aí, para ter mais uma gordurinha aí para a próxima rodada, e o São Paulo vai ter que fazer isso, contra equipes mais frágeis, o São Paulo terá que se impor, e se tiver oportunidade, terá que fazer gol. Curiosamente, São Paulo fez um gol, teve aí um momento de oscilação na partida, não estava muito bem, mas aí o Daniel Alves encontrou o Antônio, fizemos o segundo gol, teve uma tranquilidade, no segundo tempo São Paulo não voltou tão bem, mas isso também foi passageiro, logo o São Paulo se encontrou na partida, foram uns 10, 15 minutos, mais ou menos, que São Paulo estava meio perdido, a Chape, obviamente, foi para cima, tinha que pressionar, e aí que a gente fala que aparece Thiago Volpe. Essa intervenção que eu falei, a primeira intervenção dele no cabeceiro Douglas, foi aos 38 do primeiro tempo, e foi a primeira oportunidade da Chape, ou seja, mesmo desorganizado no começo, o São Paulo não estava correndo tantos riscos assim. Aí no segundo tempo ficou atabalhado, Thiago Volpe mais saindo em cruzamentos e tal, evitando pior ali, até que fez uma defesaça e saiu o segundo gol. Então assim, destaques negativos da partida, mas nada assim muito grave, não comprometeram. Reinaldo e Tietchan, que estavam um pouco abaixo do time, do que jogou o time, o time todo foi de razoável para bom, e o Igor Gomes que errou um pouco as tomadas de decisão, mas ele compensou se movimentando bem. O Reinaldo acabou sendo injustiçado aí, porque teria sido dele a assistência do que seria o quarto gol de São Paulo, e o resto, Arboleda, Bruno Alves, Thiago Volpe, Antony, enfim, Vitor Bueno, Vitor Bueno com o golaço, todos esses foram destaques positivos. Então, a situação de São Paulo é essa, a gente se mantém no G4, salva um pouco o fim de semana, tira um pouco do mau humor, da terrível derrota que a gente sofreu no clássico, agora é olhar para frente, olhar as próximas rodadas, e ter, assim, a certeza de quais são os objetivos. Nosso objetivo é classificação para libertadores, e que isso aconteça com a torcida lutando o estádio, com todo mundo apoiando no limite, porque esse time vai precisar muito da gente, não só nessa temporada, mas daqui para o fim de nossas vidas, tá bom? É isso, galera. Eu vou agora aproveitar para comer, estou sozinho, a Vives está em Jundiaí, Gabriel está em Chapecó, e eu estou aqui, em São Paulo, celebrando essa vitória, muita alegria, e vou agora jantar, vou comer aí um combinado japonês do Yaki, ali do posto do açaí, que é muito bacana, e eu já estou com muita fome, tá bom? Um abração para todo mundo, e o habitual, vamos São Paulo!